Olha aí você que é síndico, você que é construtor, você que mora numa casa, você que tem espaço, por que não uma piscina? Uma piscina, e o que não falta é variedade. Eu estou aqui na Água do Vale, piscinas e equipamentos, onde você encontra spa, aquecedor, piscina, equipamento, todo material pra você construir uma piscina de alvenaria, também tem banheira, tem spa, tem equipamentos, tem muita variedade em itens para a sua piscina e tudo que diz respeito à sua piscina. Venha visitar a Água do Vale, piscinas e equipamentos, aqui na Marginal Oeste, 1065, municípios, com o fone 3367-1649. Vamos ser felizes com a piscina, com a banheira? Vem pra Água do Vale!